Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de compartilhar hoje sobre a cura miraculosa da mulher paralítica. Um mês havia se passado desde a organização da igreja e havíamos crescido bastante, se considerarmos que se tratava de uma só célula. Um dos confrontos que tivemos foi o de várias mulheres que espalhavam rumores. Diziam as pessoas que, se fossem à igreja, fracassariam em tudo. Um dia do mês de junho, escutei a história de uma mulher que estava paralítica havia sete anos. Desde que dera à luz, nunca voltara a caminhar. Em seguida, veio à minha mente um conjunto de ideias que levavam a uma mesma conclusão. O Espírito Santo cura os doentes. As experiências como o intérprete e a leitura de vários livros de pregadores mundialmente famosos, motivaram-me a esta determinação. Jesus dedicou a maior parte de seu ministério à cura. Então exclamei, curarei esta mulher paralítica por meio da oração. Tratava-se de uma mulher que morava em um pobre casebre. Ao aproximar-se do casebre, consegui ouvir o choro de um bebê. Procurei não incomodar. E abri a porta o mais silenciosamente possível. Era um lindo dia de primavera, mas não era esse clima no interior da casa daquela mulher. Eu a vi deitada no chão, junto a seu bebê. Estava literalmente definhando. O que me fez ficar muito consternado. O cheiro causado pelo acúmulo de sete anos de excrementos era intolerável. E ela não tinha ninguém que lhe pudesse demonstrar amor e carinho. A irmã Shoi ajudou a paralítica a tomar banho. Depois de alguns minutos, começamos a cantar louvores. O choro não me salvará. Só o sangue de Jesus me salvará. Nós éramos pobres, mas aquilo era muito pior. Junto com a pastora Shoi, demos as mãos e oramos com lágrimas nos olhos. Deus Pai, hoje te peço que cures a paralisia desta mulher. Tu curaste um homem paralítico doente por trinta e oito anos. Peço-te que tenhas misericórdia desta irmã. Espírito de paralisia, em nome de Jesus, ordeno que solte esta atadura. O sol estava se inclinando para o ocidente. Nessa noite, depois de jantar uma sopa maravilhosa de milho, começamos a orar com a pastora Shoi por essa irmã paralítica. Oramos por toda a noite. No dia seguinte, fomos visitá-la novamente, na esperança de que um milagre tivesse ocorrido. Mas a situação não havia mudado. No quarto dia, quando a visitamos outra vez, seu esposo nos recebeu com um sorriso no rosto. Deu-nos a boa notícia de que sua esposa havia melhorado. Claro que sim! Pelas feridas de Jesus, nós fomos curados, diz a palavra. Junto com a pastora Shoi, impus as mãos sobre a mulher paralítica e começamos a orar em línguas e a repreender o espírito de enfermidade. Em nome de Jesus, espírito de paralisia, ordeno que saia. Em nome de Jesus, receba a cura. Oramos e repreendemos a enfermidade por várias horas. E enquanto os minutos se passavam, transpirávamos mais e mais. E ficamos afônicos. Mas um milagre aconteceu. Jesus, aleluia! Sou livre, sou livre! Repentinamente, a mulher começou a gritar. Quando abrimos os olhos para ver o que acontecia, seu rosto resplandecia. Não havia dúvida de que o Espírito Santo estava operando o milagre. Logo nos veio a memória, Tiago 4, 7, que diz Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E começamos a repreender o diabo. Espírito de paralisia, espírito de enfermidade, espírito de pobreza, Ordeno, em nome de Jesus, que largue esta mulher. Fora! A temperatura do quarto se elevara. Era o calor do Espírito Santo e do amor de Deus. Todos nós transpirávamos no quarto e a mulher tremia. Algo interessante era o fato de que o menino dormia em meio a todo esse alvoroço. Foi nesse momento que a mulher começou a fazer um esforço espantoso para se levantar. Não sabíamos como, mas o importante era que ela tentava se levantar por si só. Seu esposo, que a observava de um canto do quarto, estava de boca aberta, muito assustado. Obrigada, Jesus! Obrigada, Deus! A mulher deu outro grito. Quando conseguiu levantar a parte superior de seu corpo e apoiar-se na parede, a pastora Shoei se aproximou para limpar-lhe o suor. Ele perguntou por que ela havia tentado se levantar por si só. Ao que a mulher respondeu, Quando vocês oraram por mim, senti um vento refrescante. Era como se eu estivesse no meio de um campo e um vento soprasse sobre mim. De repente, senti que a dor desaparecera e gritei com toda a minha voz. Mas não entendo por que fiz isso. De qualquer maneira, obrigada. Muito obrigada. Minha mãe faleceu quando eu era menina e vivi toda a minha vida só. Ela não pôde conter as lágrimas e começou a chorar abraçada a pastora. Depois de alguns minutos, impus as mãos sobre ela e comecei a orar em línguas. Foi nesse instante, para minha surpresa, a mulher recebeu a plenitude do Espírito Santo. Com a autoridade de Jesus Cristo, continuei repreendendo a enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, você é livre da paralisia. Levante-se em nome de Jesus. O milagre continuou se manifestando ao ouvir minhas palavras. Ela começou a caminhar sozinha, apoiando-se na parede. Aleluia! Obrigada, Deus! Caminhe, caminhe! Cristo vive! Louvemos ao Senhor pelo milagre. O milagre custava lhe dar os passos, mas para uma mulher que não tinha dado nenhum só passo durante sete anos, era um milagre. No dia seguinte, tivemos o privilégio de receber a mulher em nossa igreja. Mais uma pessoa se somava à nossa célula. No dia em que a mulher veio ao culto, toda a cidade ficou espantada. Uma mulher que tinha os dias contado para o seu funeral, fora completamente curada. Além do mais, as feiticeiras do bairro ficaram abismadas com o milagre. A cura miraculosa dessa mulher fez as pessoas se interessarem pela igreja. Começaram a pensar que havia algo em nossa igreja. E os rumores de que as feiticeiras temiam, tudo o que aconteceu motivou ainda mais as pessoas a se aproximarem da nossa igreja. Uma das primeiras pessoas que chegaram à igreja foi uma feiticeira que ia duas vezes por ano à casa da paralítica para mandar embora a enfermidade. Eram dois os prejuízos que sofreram. Primeiro, perderam toda a sua clientela. Segundo, perderam sua reputação. A igreja começou a encher-se de gente e aconteciam coisas muito parecidas com as da igreja primitiva. Bruxos, magos e exorcistas recebiam Jesus e traziam todo tipo de livros relacionados com o ocultismo. E nós os queimávamos. Pessoas alcoólatras, tuberculosas, enfim, toda sorte de enfermidades que poderíamos nomear apareciam na igreja. Mais do que uma igreja, parecia um monte de oração pelo qual vinham os mais necessitados. Era uma manhã de domingo e a pastora Shoi havia ganhado uma nova pessoa, que como podíamos receber, era extremamente pobre. Nesse dia, preguei sobre o texto de Marcos, capítulo 9, dos versos 43 ao 49. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno. Você pode imaginar quão terrível é o inferno? Hoje, há muitas pessoas que se suicidam, mas o destino delas é o inferno. Logo notei que a nova irmã chorava e pensei, esta mensagem foi muito forte. O Espírito Santo estava comigo. Ao terminar a mensagem, tivemos um tempo prolongado de oração de arrependimento. Depois, fiz um apelo à salvação. Eu sabia que era importante confessar os pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador. A partir desse momento, nunca terminei uma reunião sem fazer o apelo à salvação. Hoje, Jesus chama você. Se deseja receber Jesus como seu Senhor, fique em pé, por favor. Não sabemos a hora em que Deus nos chamará à sua presença. Levante-se, quero orar por você. Nesse instante, a irmã se levantou com lágrimas nos olhos e repetiu a oração em voz alta. Depois da oferta, convidamos as pessoas para darem testemunhos. A mulher se aproximou e disse, Quero confessar que não sei quem é Jesus. Só que recebi um convite e, desde que entrei aqui, não consegui parar de chorar. Na verdade, faz uma semana que decidi tirar a vida, pois eu não tinha nada para comer. Então fui a um lugar afastado com o meu filho de quatro anos e tirei os comprimidos do meu bolso. No momento em que eu queria dá-los a meu filho para que os tomasse, ele começou a gritar e a resistir com todas as suas forças, dizendo, não quero morrer, não quero morrer. De repente, senti como se alguém sustentasse meu corpo e virei-me para ver quem era. Era meu esposo. Ontem, voltei a sentir desejo de me suicidar. Como sou uma pessoa sistemática, pensei que seria melhor lavar toda a roupa suja antes de tirar a vida. Então fui à beira do rio para lavar roupa, quando uma mulher me disse sem rodeios, Quer morrer, não é? Era como se ela estivesse lendo meus pensamentos, pois, nessa hora também, eu tinha o veneno em meu bolso. Algo me trouxe aqui, e desde o instante em que entrei neste lugar, não sei o que acontece comigo, mas não consigo parar de chorar. Agora que escutei a mensagem do pastor, o desejo de suicídio se foi de mim. Realmente, não sei quem é Jesus, embora quisesse crer nele. Você conseguiu imaginar como a congregação reagiu? Explodiu em um barulhento aleluia? Junto com a pastora Shoi, também choramos comovidos, e ao ver o fruto, senti que todo o cansaço e o estresse haviam desaparecido. O que essa mulher falou, marcou o começo de uma nova etapa da igreja. A mulher que comovera toda a congregação, manifestou seus desejos, mas dessa vez, não de se suicidar, e sim em relação a seu cônjuge. Soubemos que ela até o ameaçara, dizendo que se ele não assistisse ao culto, tentaria outra vez tirar a própria vida. É óbvio que não é uma tática recomendável para convencer o esposo a chegar aos pés do Senhor. A bênção de Deus se fez visível naquele casal. Os dois receberam a plenitude do Espírito Santo, começaram a dizimar, e o esposo abriu uma serralheria. Era uma sexta-feira, em uma reunião de vigília, quando eu me coloquei em pé, movido pelo Espírito Santo, e disse Parque, Felipe, por que você tira e põe de volta o envelope de dízimo no bolso? Acaso o dízimo é seu? Eu irei fechar as portas de sua serralheria. Quando meus olhos caíram sobre o casal, efetivamente vi que estavam arrependidos de seus pecados. Evidentemente, o Espírito Santo operava poderosamente. Continuei orando em línguas, e instantaneamente veio a interpretação. Meus amados filhos, vocês acreditam que estarão nessa tenda pelo resto da vida? Vejam, eu os levarei em minhas asas de prata, e anunciarão minha palavra até os confins da terra. Movido pelo Espírito Santo, comecei a cantar louvores, acompanhado da pastora Shoi. Era um tempo santo, em que a plenitude do Espírito Santo, de forma esporádica, havia chegado a toda a congregação, e todos recebiam a palavra de profecia que saía de minha boca. As circunstâncias eram péssimas, mas eu não vivia o presente, mas o futuro. Depois de um tempo, cumpriu-se a profecia dada por Deus, e chegou o dia em que a serralheria deixou de existir. Foi quando o esposo se apresentou perante a congregação e testemunhou da seguinte maneira. Ao dizimar cinco meses continuamente, nós nos deixamos levar por esse pensamento que ecoava em nosso coração e dizia, não deveriam ser tão generosos com Deus. Então, expressei a ideia para minha esposa, de dizimar a cada tanto tempo, pois a quantidade que havia dizimado me parecia mais do que o suficiente, ainda que ela não me tivesse dado seu consentimento. Insisti duas vezes, e concordamos em obter um empréstimo. A ideia era para colaborar com a igreja, mas aos olhos de Deus, terminou sendo abominável. Como nos arrependemos no dia em que Deus nos repreendeu, por meio do pastor Xô, o fato de cairmos não nos surpreende em absoluto, pois Deus tomou a serralheria, mas creio que Ele a devolverá para mim. Além disso, muitos dos bandidos da região vieram aos pés de Jesus Cristo. Desses, alguns serviram como servos de Deus pelo resto de sua vida. Era como voltar aos tempos gloriosos do grande avivamento de Pyongyang de 1907. Muitos irmãos da congregação viviam na tenda, faziam comida na lareira e dormiam ali, mas todos se mostravam muito felizes e desejavam receber mais da graça do Espírito Santo. Na época de inverno, à noite, o chão congelava e as pessoas colocavam seus sacos cheios de palha no chão para dormir. Orávamos todas as noites, até uma ou duas horas, e nos levantávamos às quatro horas para continuar orando. Durante as horas da tarde, saíamos por toda a região com um tambor, proclamando o Evangelho. Foram dias de muito sacrifício, mas meu coração transbordava de grande alegria e paz. A igreja continuou crescendo pelo poder do Espírito Santo e, em razão de grande massa de gente, vimos a imediata necessidade de adquirir um templo maior. Exatamente um ano depois de ter iniciado a primeira reunião de grupo familiar, percebemos a necessidade de um lugar mais amplo para abrigar todos os doentes que viam em busca de um toque divino. Chegamos à conclusão de o que o melhor seria adquirir uma tenda para estendê-la em frente à casa. Vendemos ornamentos pessoais da pastora Shoi, entre eles, uma abotoadura de ouro. E o dinheiro obtido nos ajudou muitíssimo no que dizia respeito às finanças. Conseguimos comprar uma tenda usada. Mas quando vi a tenda, percebi que tinha furos por toda parte. Era óbvio que o problema se complicaria em dias de chuva, ainda que a pastora Shoi não tenha dado muita importância a isso e dito A tenda supera a minha expectativa. Obrigada, Deus! Depois de comprar alguns sacos cheios de palha para usar como assentos, armamos a tenda que depois de tudo parecia muito boa. Em poucas palavras, a igreja do Evangelho Pleno de Oido começou em forma de célula na casa da pastora Shoi e logo nos mudamos para a tenda, que começou a crescer quase de forma explosiva. E o Espírito Santo se manifestava com poder. Atualmente, a tenda se tornou um símbolo do início de meu ministério. Glória a Deus! Que palavra poderosa! Talvez você que ouviu esta palavra chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém! E aí Amém!